O casamento é uma empresa. Vocês precisam aprender a combinar forças e não enfraquecer um ao outro. Há coisas e pessoas que podem ser uma ameaça ao seu casamento. Por isso, há necessidade de blindar a relação se afastando delas. Para ter uma ótima noite com seu marido ou sua esposa, o dia tem que ser melhor ainda.